Olá, hoje é segunda-feira, 31 de maio, mensagem do dia. Tema, de que lado você está ao testar? Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 16. Aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos em uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele iam uma grande multidão de cidade. É você quem determina de qual multidão fará parte. Precisamos decidir de qual lado estamos. Do lado da morte, do lado da vida, do lado do choro, do riso, do lado da tristeza, da alegria, do lado da impossibilidade, do milagre. É isso que propõe a vida e a morte. A bênção, a modição, deuteronômio, capítulo 28. Demonstramos do lado de quem estamos, não apenas pelas palavras, não apenas pela posição física ou territorial, Júlio estava ao lado de Jesus, mas não estava com ele. Alguns da multidão andavam atrás de Jesus, mas não estavam com ele. Demonstramos que estamos do lado e como a pessoa pela junção dos índios anteriores, mas principalmente pelas nossas atitudes. Pontos importantes. Podem não parecer, mas está o lado certo, faz toda a diferença. Do lado errado, a aparência de vida, na verdade, é a morte. De lado certo, até mesmo a morte conduz para a vida. E graças a Deus, que sempre nos faz confiar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em tudo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, somos o bom perfume de Cristo, que nos salva e nos que se perde. Para esse, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é embora? Que Deus continuou te abençoando, te mostrando o caminho certo, e te enchendo de bênção. Que Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço.